Cuide bem dos seus perfumes e cuide melhor ainda quando o perfume não é seu. Porque esse aqui foi cedido pelo mestre Andrei que mora aqui comigo. É uma fragrância batida? É uma fragrância batida, mas vale a pena ter uma fragrância batida na coleção? Então vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Se você está procurando uma loja para comprar seu perfume importado, tem a Colonies Company, que tem o link lá no Instagram. Colonies Company tem uma média de preço mais acessível, mas tem que tomar cuidado, tem que se atentar a uma coisa. Não é uma loja física, não é uma loja grande ainda, tem que fazer tudo agendado bonitinho lá pelo WhatsApp da firma, entendeu? Mas eles importam direitinho, pagam as taxas. O seu perfume é garantia de ser original. E se você não quer comprar no blind, se você quer conhecer primeiro lá antes, tem a SG Importados também, que vende e fornece os splits, os decantes das suas fragrâncias importadas favoritas, caso você queira levar ela por aí onde você estiver, ou caso você queira conhecer aquele perfume sem ter que comprar um frascão de 100ml antes. E que frasco bonito que tem o 212 Men VIP. Só que esse frasco aqui já não dá mais para... Olha só como é que é o efeito aqui, está vendo? Essa aqui é a câmera, é o celular que fica aqui, né? Ele não tem mais disponibilidade nesse frasco. Agora ele vem transparente aqui para as pessoas verem quanto perfume elas ainda têm, né? É uma coisa mais prática. Aqui o design acabou ficando por cima da praticidade. 212 Vip Man é uma fragrância que, de certa forma, é um flunker do 212 original, mas que é uma linha própria, né? O 212 Men original tem a sua própria linha de flunkers e aquele frasco redondinho. O 212 Vip é uma outra linha, mas ainda assim traz o nome 212 como uma forma de caracterizar... Afinal de contas, é uma forma de caracterizar os perfumes de Carolina Herrera. Tirando o Bad Boy, o CH-Man 212 é o carro chefe, o carro forte. É o que puxa a empresa e que faz um sucesso danado aqui no Brasil. Os perfumes lá fora, nem tanto. Mas aqui no Brasil especificamente, Carolina Herrera é sinônimo de venda. O pessoal gosta muito. E Carolina Herrera joga bastante no seguro, faz fragrâncias de uso simples, fáceis de agradar. Com exceção agora do Bad Boy Le Parfum e do C8 Insignia Man, todos os perfumes de Carolina Herrera que eu senti até agora são de meza, de apelo às massas. Para vocês, nós que usamos as fragrâncias sem ter que se preocupar demais. E o 212 Vip Man, claro, óbvio, segue essa mesma linha. Ele é o primeiro dessa linha, é o que inaugura a linha 212 Vip, né? E que dá origem a inúmeros flancres e várias fragrâncias de edição de condicionador. Inclusive o 212 Vip Man Party Fever, que é o que dá o... Que cria a inspiração do Joker, da Nuance Era, um perfume que é marca registrada aqui do canal. E você sente muito facilmente um DNA nele aqui, que se assemelha ao cheiro do próprio Joker, né? Ele é muito gostoso. É uma fragrância frutada, levemente adocicada e que tem toques, nuances de bebidas alcoólicas. Uma saudade de usar aquela pulseirinha de papel aqui assim, ó, Vip. Apesar que as festas que eu ia, não dava para ir Vip, né? Vip aqui, né? E bebê, vodka, vodka com energético, gin. 212 Vip Man é um perfume importado com custo acessível. Hoje em dia, deu uma subida de preço e você encontra também versões de 200ml. Que são bem caras, né? Mas o 212 Vip costuma ser um dos perfumes importados assim, de entrada, que a galera costuma comprar ou importar ali do Paraguai, do Uruguai. Ou daquele seu primo rico que foi viajar para a Disney lá nos Estados Unidos e falou que ia trazer uma fragrância para você. E provavelmente pode ter sido um desses aqui. O perfume bem a cara brasileira tem maracujá aqui. Não é um maracujá assim lá tão perceptivo. Você não consegue distinguir ele bem, né? Tem um toque frutado, cítrico. É especiado e é herbal também. Vamos entrar na pirâmide olfativa já para eu descrever melhor esse surfista prateado da perfumaria. O 212 Vip Man é um perfume amber amadeirado e ele tem no topo maracujá, lima, que é o nosso limão, pimenta e gengibre. Quando você borrifa esse danadinho na pele, que tem um borrifador sensacional inclusive, você sente já de cara um punch, um negócio bem frutado, mas puxado para o lado cítrico. Maracujá é uma fruta meio cítrica, mas você não sente de fato um maracujá ali bem definido. Você sente um frutado, um frutado que é diferente do que a gente está acostumado a sentir nas fragrâncias, mas pelo menos a mim não apareceu de forma nítida o maracujá. É mais como se fossem frutas cítricas, alguma coisa desse tipo. Não é tão agressivo também, é um cítricozinho, é um cítrico palatável, é uma fragrância que abre com esse frutado cítrico, mas ele não é cortante. É intenso esse cítrico, toma conta do perfume na saída, mas ele logo dá uma diminuída. Ele também tem uma boa dose de frescor especiado, você sente muito bem aqui a pimenta e o gengibre. A pimenta dá até um toque mais agressivo e áspero para o perfume logo no começo, mas logo desaparece e fica só o gengibre mesmo, bem característico. É quase como se fosse o DNA da linha, porque eu sinto esse gengibre do 212 Vip Man aqui muito presente e no Joker e sinto alguma coisa também em alguns outros perfumes da própria linha. Não sinto no 212 Vip Man Black, mas você tem um cheiro característico ali no 212 Vip Man Black. É 212 Vip Man Black? 212 Vip Black, não é Man Black, não é Man Black, não é aquele filme chato pra caramba. É 212 Vip Black. Você sente um cheiro ali, uma coisa característica, que é um acorde, alguma coisa adocicada, meio polvorosa. Lembra uma baunilha misturada com fava tonka, mas não tá aqui presente no perfume, nem o cheiro de baunilha, nem o cheiro da fava tonka. Você não vê na lista de notas dos perfumes, mas é um cheiro bem característico. Eu associo com o gengibre e com o hortelã, que é uma nota de coração. Já vamos entrar nela então. No coração tem vodka, gin, hortelã e especiarias. Vodka não tem cheiro. Vodka não tem cheiro. É álcool puro. Álcool é inodoro. Tem sabor, mas não tem cheiro. Cachaça também não tem cheiro. Vodka é a cachaça russa. Aqui a gente faz com a cana de açúcar, lá eles fazem com batata, porque é o que dá pra plantar. Mas não tem cheiro, tem sabor. Gin traz um efeito levemente borbulhante aqui pro perfume, que também vem e desaparece muito rápido. Fica alguma coisa, um leve aspecto, uma coisa bem sutil, um amargor no perfume, que é o que me lembra essas bebidas alcoólicas. É mais voltado pro sabor do que especificamente pro cheiro. Mas o que você vai sentir mais dessas notas de coração aqui nesse perfume é o hortelã. Esse frescura herbal permanece na fragrância por um bom tempo. Não é tão perceptível assim na saída, nos primeiros 5 minutos, mas ganha muita força e mescla muito bem com o aspecto frutado do perfume. E vai acompanhando a fragrância até o final, mesclando com as demais notas mais pra frente. Mas é o que você vai sentir de fato aqui com bastante potência, com bastante distinção, o hortelã. Esse hortelã também dá uma nuance um pouco verde pra fragrância. Quando ela se mistura com os cítricos da saída, fica muito gostoso, mas é um intervalo de tempo muito pequeno que ele permanece assim. Ainda é quando o perfume tá projetando. Depois ele dá uma quietada. No fundo ele tem âmbar, couro e madeira. As notas de fundo desse perfume não são lá tão destacadas assim. Você sente um pouco do âmbar, trazendo um leve adocicado e muito sutil, aquecido, um leve até balsâmico pro perfume. Mas é sempre muito de fundo e lá pro final da fragrância. A madeira e o couro também aparecem, mas depois de horas que o perfume tá na pele. E dá uma leve sujadinha, um leve toque áspero pra fragrância. Mas é muito sutil, muito suave assim, tipo, veja pra lá. Sabe? Sabe quando você já tá meio grogue e aí você fala uma bobagem, mas só você escutou e aí você fica quieto? É isso aí. É o que acontece. Só quem tiver aqui sentindo o perfume bem de cara vai sentir o âmbar, vai sentir o couro e as madeiras. Mas é imperceptível, praticamente, dispensável, né? Resumidamente. Chungel Vip Man abre cítrico frutado, levemente suculento. Passa alguns minutos, ganha esse aspecto especiado do gengibre junto com um mentolado herbal do hortelã. E fica assim por algumas horas. Aí entra o âmbar que dá uma leve adocicada. Aquele cítrico, aquele azedinho suculento some e deixa só o toque frutado. O perfume ganha uma nuance meio polvorosa a partir daí. E lá no final, quando ele já tá saindo da sua pele, aparecem as madeiras e o couro. Dá uma leve sujada na fragrância. Não é um perfume, assim, tipo, extremamente difícil de você entender. Ou que tem várias nuances que você tem que ficar caçando pra conseguir compreender melhor. Mas é bem simples, é bem ok. A evolução dele é bem linear. As notas vão se misturando e engalfinhando umas com as outras. E fica um bloco só lá pela quarta, quinta hora. Por falar em performance, esse perfume aqui tem uma fixação razoavelmente boa até. Me surpreendeu, porque eu geralmente associo o Carolina Herrera com baixa performance. O Chantil Vip Man desempenhou ali uma fixação entre 7 e 8 horas na minha pele. Com uma projeção intensa de 30 minutos no começo. E depois uma projeção mais moderada na próxima 1 hora. Ele fica ali, dá pra sentir ainda. É uma fragrância que não é lá muito doce. Tem um doce, tem um dossômetro ali que eu diria que é algo entre 5 e 6. Não é lá um doce enjoativo, mas é um perfume que tem uma característica adocicada. Em termos de usabilidade, é um perfume fácil de ser utilizado. Primavera, outono e inverno, tranquilo. Não acho que seja uma fragrância lá muito pro verão, exceto numa noite mais fresquinha. É um perfume que dá pra usar durante o dia, durante a noite. É um pouco mais focado no negócio noturno. É uma fragrância meio baladeira. Não tem uma performance típica de perfumes baladeiros. Mas é um perfume que tem o DNA, tem o pedigree da balada. Porque ele é um perfume bem descontraído, bem jovem, bem alegre, aberto. Pra você usar numa festa e ser comodativo. É um perfume feito exclusivamente para agradar. Ele tem um grande fator de agradabilidade. Não tenho como testar se ele vai render ou não elogios. Porque estamos na pandemia, não estamos indo em festinhas, barzinhos, forrós, muvucas. Mas dá pra perceber que é um perfume que tem esse potencial. Que ele tem um apelo ao público. Porque é um cheiro, não posso dizer que é genérico. Mas é um cheiro que vai pro mesmo lado de várias outras fragrâncias que rendem elogios. Tirando algumas exceções aí. Mas é uma fragrância agradável. Perfume muito gostoso, com uma performance ok. O preço é razoavelmente acessível. Bastante usabilidade. Inclusive, não recomendo ele pra um ambiente de trabalho. Escola, faculdade, ok. Se você tem aquele filho adolescente chato que tá enchendo o saco querendo perfume. Tá aqui ó. Tio Tio Vip Man é um baita perfume pra ele. Vai fazer sucesso com as paqueras lá da escola. Que nem eu tivesse um desse quando eu estivesse no ensino médio. Não estaria fazendo terapia hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.